Atena a dona do pai! Berra garota! Agora berra ou não berra? e aí e aí galera beleza aqui aqui na região de interlargos Estamos indo pro centro de São Paulo Trabalhar Bora trabalhar Algo jazinho, mano Difícil ver, hein Se eu não me engano é o Carajás Se eu não me engano Tá bonito, tá inteiro Tá na luta Ai, 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 meu zóio Entrou sujeirinho, deixa eu ver Então sujeirinho no olho Ah, é? Vamos aí, então Qual que é essa aí? Me pegou desprevenir A gardinha de sinal Será que vai dar? Será? Não, deixa eu ver Vamos ver qual que é a monstra, né, mano MT-07 Dá, dá, dá Dá pra brincar Pena que não tem como chicar, né Muito carro Carro E agora? Vai E agora? Vai Quero que eu perdoe, rapaz Acelera MT Respeita a dona dona, rapaz Respeita a idade da minha dona dona, rapaz E ele acelerou, hein Olha ele vira lá atrás É bom demais Cê é louco Ai, meus ouvidos Estoura, caralho Cê é louco Entra pelos ouvidos Parece que entra na gente É muita treta, mano Valeu, galera Sem palavras É o puro som do motor, mano Cê é doido O Roletão carburado É lindo demais, mano Isso aqui, ó Quando eu não tinha Não podia ter uma dessa Eu Sonhava em ter uma dessa Hoje em dia eu tenho Ela foi embora Eu comprei ela Não pude desufruir Foi embora Voltou Tá aqui, mano Minha dona dona Obrigado, meu Deus Obrigado por tudo Obrigado por mais um dia Cê sonha? Corre atrás, mano Um dia você vai conseguir Isso aqui é um sonho meu Que eu realizei Realizei A primeira vez que eu realizei Não pude desufruir Tanto quanto eu tô desufruindo Agora Dessa dona dona Sem palavras Valeu, galera Fiquei com Deus Abração Duda da dona dona Olá, tia Tiazinha, tiazinha Até já Valeu, galera Abração Valeu Sonhe e curra atrás É isso aí E eu sei que muitos que vêem os vídeos aí de motovlog Sonham em ter uma motoca de alta cilindrada E não sabem nem como vai ter Nem de onde vai tirar Não tem condição Essa é a real Fala que parece um sonho impulsivo E eu era assim também, mano Pra mim era um sonho que era impossível Mas eu corri atrás Graças a Deus Deus abriu as portas Trabalho Tenho minha microempresa Né Vai abrir De um jeito ou outro Um dia Vai abrir a porta pra você também Pode ter certeza Sempre confiar Fazer as coisas certas Confiar em Deus Ter fé Né Sempre fazer as coisas certas Pensando Um certo Pensando no Nubank Vai dar tudo certo Certo? É isso aí Até já Valeu Vai danadona Omino Omino É isso aí Omino